Boa tarde amigos, há pouco mais cedo eu entrei na outra plataforma, conversei com alguns alunos do curso acadêmico preparatório para futuros policiais, quem quer ser policial, direcionado para jovens, adolescentes e acadêmicos que queiram e tem o sonho de futuramente serem policiais militares, a princípio nós estamos dando aula para os alunos que querem prestar concurso certame no estado de Goiás, em breve estará abrindo os concursos e estarei divulgando o edital no www.aceoleprofessor.com aí por enquanto nós estamos com a turma limitada de 100 alunos, estaremos nos empenhando para fazer o melhor, para ajudar aquelas pessoas que não tem condição de fazer um curso, um estudo dirigido, pagar alto preço no momento de pandemia, é uma parcela de colaboração que nós estamos dando para as pessoas que querem de fato direito passar no certame. Não sou instrutor dos cursos oficiais da caserna, já deixo claro para vocês, mas falar com vocês que nós aprendemos juntos, porque algo que a gente pode fazer agrega valores. E o assunto em destaque hoje, eu quero falar sobre essa histeria coletiva, essa massificação de mídia negativa, em cima de fatos que vêm deturpar a imagem e tentar desestabilizar, desconstruir o governo Bolsonaro. Nós estamos com alguns grupos aqui na região do entorno, voltado ao apoio ao nosso presidente e voltado àquilo que é a verdade, nada mais do que a verdade. Essa massificação de mídia, essa estratégia obsoleta, midiática, de dividir para conquistar, ela não é nada menos algo milenar. E você cidadão, você cidadão de bem, tome muito cuidado, porque a mentira, dissimulada muitas vezes, inclusive pelas mídias, pelas mídias, eu falo pelas mídias, que são as mídias, a mídia podre, ela cria situações e cria realmente um discurso voltado à massificação de mídia, pensando em desconstruir, porque a esquerda não vem com a bandeira vermelha. Hoje, ela já está bem mais saturada, porque ela perdeu muito com seus intentos, ou seja, ela virá agora, ela vem verde por fora e vermelha por dentro. E não se enganem vocês que fazem parte de grupos intitulados grupos de direita, mas que batem naquilo que é a desconstrução de um país, ou seja, quanto pior, melhor. Então, vamos pensar de uma forma sapiente, de uma forma justa, e entender que toda essa oratória, toda essa dialética, ela vem voltada por uma manipulação midiática, algo milenar, massificação de mídia, voltada em fake news para enganar o povo. Porque o que acontece hoje? Hoje nós temos o substituto da esquerda podre. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma direita falsificada, uma direita bem, entendeu? Uma direita não conservadora e uma direita anti-Brasil. Ou seja, aqueles que não conseguiram seus intentos com relação ao governo, em questão de visão, de receber... Quero mandar um abraço para Douglas Francis, que está aí nos assistindo nesse momento. E o que eu falo para vocês, gente? Eu vou direto o assunto. O leite condensado é o título de hoje, viu? Eu já falei há alguns minutos, estou falando com vocês. O leite condensado. Na cabeça do esquizofrênico, o presidente toma banho com leite condensado e constrói tanquinhos de guerra em tamanho real com chicletes nas horas vagas. O detalhe das compras do leite condensado foi algo que acontece, já vou passar para vocês, com base naquilo que está em papéis do documento tramitado. Detalhado nas compras de leite condensado que foi adquirido pelo Ministério da Defesa, para ser distribuído entre a Marinha, Exército e Aeronáutica, com um total de 334,5 mil militares durante um ano, para fazer a sobremesa dos militares, para fazer a questão do almoço. Para quem não sabe, os quartéis têm almoço, feijos, daquilo que o militar come durante o ano. E essa compra é feita pelo governo federal, é chancelada pelo governo federal. Ou seja, os militares que trabalham nas casenas, eles têm alimentação por conta do exército. Ou seja, o militar não tem FGT, agora vão me preocupar com a comida dos militares. Muitos achavam abusivo, as forças armadas comeram uma sobremesa. Pois é. Mas sem falar nos vinhos nas viagens de luxo para reuniões ideológicas com os países ditatoriais, que o governo da esquerda, que muitos defendem, faz isso. Os chicletes são todos para a aeronáutica, por 20 centavos a unidade. Qualquer um que assistiu o Top Gun sabe que em algum filme do gênio, sabe que os pilotos usam chicletes para aliviar aquela pressão nos ouvidos. Mas rápido, quando a questão da quebra da barreira do som, o absurdo é que 83 mil militares de aeronáutica mascaram chicletes com propósito de segurança. Poxa, isso é um absurdo, entendeu? Isso é uma forma muito cúmica de a gente falar sobre as questões das contas do governo. Abusivo é Lula, ladrão, passear livre no Caribe, gastando com assessoria 500 mil do erário público, recebendo 58 mil por mês, anistia de salário de presidência, com despesas pagas, tudo por roubar, corromper a Paralel Brasil, que roubou por 16 anos. Chicleto para pilotos não é isso. Isso é abusivo, né? Outra questão, a grande verdade. O resto é conversa fiada. De um jornalista burro, jeque, esquizofrênico de prantão, preocupado com chicleto dos pilotos da aeronáutica. Olha só. E os passivos que usavam? Onde estavam eles que não denunciavam as lagostas e os vinhos premiados do STF? Das grandes compras, dos grandes restaurantes, que é separado para os senhores feudais, os senhores do poder. Para a galera do IPC, vocês acham que essa grande tivesse sido investida na saúde, educação e segurança? Ou se você estaria vivendo essa vida? Eu quero falar para você, gente. 38,26 bilhões de reais com os Jogos Olímpicos, que foi o que o governo do passado gastou. 40 bilhões de reais com a Copa do Mundo em futebol. 121 bilhões de reais com o desvio da Petrobras. 12,6 bilhões de reais repassado a 7,60 ONGs do governo Lula, inclusive para infundir propriedades privadas. 1 bilhão de reais para o MST e outros movimentos ligados ao PT, o do governo Dilma. 152 milhões de reais no passado ao MST só do governo Lula. 154 milhões de reais repassado a UNE nos governos de Lula e Dilma. 50 milhões de reais com o cartão cooperativo Gastos Secretos de Lula na gestão do Lula. 11 milhões de reais repassados no governo Lula para blogueiros petistas para fazer aquele esquema todinho de massificação de mídia podre que a esquerda fazia. Temos mais, viu gente? 11 milhões de reais repassado para blogueiros fazer massificação de mídia. 6,5 bilhões de reais de obras da República Dominicana. 1 bilhão de reais do ano de mesada da ditadura cubana. Isso aí foi doação para a ditadura cubana sob desfaz daquele emprego do MST que escravizava os médicos aqui no Brasil. Nós temos também 2,9 bilhões, quase 3 bilhões de dólares investidos no fundo do partido da construção da primeira fábrica de medicamento contra as AIDS na África, Moçambique, fazendas experimentais de arroz em Senegal, algodão no Mala e projetos agropecuários que combatiam o trabalho infantil de capacitação de docentes para o ensino português no Timor-Leste. A implantação de bancos de leito humano de 22 países da África. Isso aí não foi doação não, gente. Isso aí foi empréstimos feitos com dinheiro do trabalhador. Nós temos mais, nós temos 1,5 bilhão de dólares de prejuízo naquela falsa tomada de ação da refinaria da Petrobras pela Bolívia. Um godo feito pelo governo bolivariano, que é o governo do Brasil. O que aconteceu? Na verdade, foi um ato nojento, covarde e traição ao governo, do governo pestido ao povo brasileiro. Nós perdemos a refinaria que havia de gás na Bolívia. Tudo posteriormente o Lula confessou que ele e o Índio Cocaleio já haviam acertado toda a farsa anteriormente. Evo fazia que ele doaria tudo à Bolívia. E assim foi feito, viu, gente? Nós temos 1,22 bilhões de dólares na construção de um trem subterrâneo na Argentina. O famoso aterramento da Ferro, Carril e Oceamento, ligando Buenos Aires a Moreno. Isso aí foi pelo governo bolivariano, que muitos estão defendendo e querem voltar com essa massificação de mídia. Houve também, ó, 792,3 bilhões de dólares de prejuízo na conta da refinaria de Pasadena, pra quem não lembra lá do Texas. Houve também aquela situação também, gente. 732 milhões de dólares na construção de um metrô de Caracas, a Venezuela, que não tem nada de benefício pra você, brasileiro, que defende esse governo corrompido, que quer retornar agora com o disfarce da República de Curitiba, viu? Cuidado! Pessoas de direita, que por fora são verdes, por dentro são vermelhos, são verdadeiros melancia. E temos mais também, 732 bilhões de dólares na construção do metrô de Caracas, isso aí que você não sabe, tô falando rápido pra ter muitas coisas. Nós temos também 636,8 milhões de dólares na expansão de gasoduto na distribuidora Camesa da Argentina. Por que que não investiu no Brasil? E temos mais também, gente, 400 milhões de reais em auxílio para a compra de alimento em Cuba. O Brasil passa a necessidade, o povo investindo em Cuba. É isso que vocês querem pro Brasil? Nós tivemos também 200 milhões de dólares na compra de máquinas agrícolas para Cuba, Bolsa Agrícola para Cuba. 650 milhões de dólares para melhoria no Porto de Mariel, em Cuba. E se isso aí acima te ridiculariza uma bacatela de dois... Eu vou ler que é muitos disto. É 229 bilhões, 412 milhões de reais jogado na lata do lixo pelo escorvênio ideológico que está massificando mídia, colocando pessoas que apoiaram o nosso presidente Bolsonaro contra um homem digno, íntegro, que não roube nada. Não deixe roubar. 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 Sejam todos felizes. Sejam todos felizes. Um grande abraço a todos.